Eu sou delegado de polícia, rapaz. Eu sou delegado de polícia, rapaz. Você é quem, pai? Você é quem? Você é quem? Eu sou subterrante da polícia militar. Eu sou delegado de polícia, rapaz. Você tá de folga, você tá de folga, você tá de folga, bêbado e tá... Eu sou delegado de polícia mais que você, senhor. Eu fode, rapaz. É, o que tu pede, cinco, eu pede vinte, rapaz. Bem, não é isso que dá de ver se fazer o que tá fazendo, não. Não trabalha mais com o seu. Entenda, rapaz. Entenda. Eu fode, eu combate a mais abuso de reais. Tardeiro do ordão de salvajosa. Falei, meu filho. 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 O que você faz é do seu, senhor? Problema seu.